Para os que ainda tentam, é melhor cair na real. Não existe verbo capaz de fechar as porteiras e definir o homem político Iris Rezende. Ele sempre foi, continua sendo e será uma pérola acima da média entre os que ocuparam cargos públicos no país. Mas, experiente, dedicado e ativo, experimentou de tudo. Esteve no cume da montanha, se ajustou na planície, acalmou o espírito no pântano da derrota e nunca deixou de acreditar no trabalho árduo como solução. Ouro no ouro, dizer que Iris abandonou a política é conhecer pouco de seu caráter. Ele apenas torna mais leve e nem por isso menos importante, sua participação no que mais gosta e sabe fazer. Sem medo de errar, digo que não terminou com nada, apenas começou uma nova fase. Anotem. 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 Anotem.